Rap por escolha e não por opção Rap por escolha e não por opção Baby Hop eu te amo Nós dois no cor é insano Canto pra mina e pros mano No baile todo mundo pulando Rap por escolha e não por opção Rap por escolha e não por opção Baby Hop eu te amo Nós dois no cor é insano Canto pra mina e pros mano No baile todo mundo pulando E mano não é espaço pra fumar o drama não Certo velho? O que vocês podem fumar aqui é cigarro Que tá na lei Se não tiver na lei, não pode E fala pra vocês, mano Se for enquadrado, eu vou dar risada, tio Eu vou dar risada, mano, que tá direto aí Tá ligado? Esse é o papo, daqui a pouco eu vou dar orelhada Que eu tenho certeza que vai vir cheirinho, mano Mas é isso, vamos que vamos Ei, quem começa? Ei, ei Aumenta isso aqui, mano, abaixou aqui, por favor Aumenta isso aqui, Bartô, isso aqui abaixou Aumenta um pouquinho Som, som, beleza, som, som Som, aumenta mais um pouquinho isso aqui Ei, ei, beleza Treque versus diamante Diamante começa Aí família, quem tá vivo nessa porra Chega com nós Eu quero ver, eu quero ver Treque Eee, boa noite Família Em geral, na vibe Ei Esse daqui é o track Veio de longe pra porra Pra batalhar comigo E agora vai perder o seu nessa frequência Na verdade o que ganha batalha Não é uma punchline E se o round todo é consistência Acho que você não sabe Não fala de aparência Você sabe que agora Você tem que ter a essência Porque eu te bato com a frequência E se você ataca a minha aparência Prova que cê tem demência Esse cara aqui não sabe fazer ataque Não sabe fazer resposta Prova que você é um bosta Porque eu sou tipo o camper lá no Free Fire E se você moscar vai ser tiro pelas suas costas Satisfação São Paulo Máximo respeito Vem, vem, vem Que vai morrer, vai Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Tô tiro pelas costas Isso aí não é visão de cria Da Bahia Mano, isso lá se chama É covardia Então é melhor você só ficar ligado Porque nesse bug cê chegou com o papo errado Eu sou camper Mas só que isso aqui é o rimo Isso não é Free Fire e porra Esse jogo eu domino Então é melhor você entender que eu te ensino Tech já chega fazendo a linha de raciocínio Então cê disse que eu vim pra batalhar Com merda desse clichê Melhor eu ter ficado lá Porra, na boa Cala boa, capão de fã Segundo round tem terceiro Mas você vai apanhar Oh, shit My God Vamos lá Barulho para as rimas do Diamante Track Recomece, filho Ah, jurados Pera lá, pera lá Desculpa Três, dois, um Um a zero Track Vai que vai, cachorro magro Amei E se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie Hipie E se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie Hipie Suave Eu vou chegar suave Encaixando no grave Mano, cê entender Que só bate a nave Track MC SP Mas tô à vontade É Barueri Mas pode colar em Bauru Porque cê não sabe fazer Free da Norte até a Sul Não consegue ter rima boa Eu sou Sun Tzu Estratégia Sou arte da guerra Hoje não deu pra tu Então é só brincadeira com a métrica Só tenta te bater no bagulho Bem todo meu mano Fazendo uma sacra da Serra Elétrica Com mano que não sabe fazer Nem freestyle E acha que é MC Na moral, cê é o pior que eu já vi Bota ela Bota ele Bota ele Bota ele Bota ele Bota ele Ele veio falando até de Serra Elétrica Eu faço free Serra Elétrica é Jay-Zon Nesse boom-bepa eu sou Jay-Z Mas se tu não sabe o que cê faz Maluco, você sabe que agora E mano, cê não é sagaz Nesse jogo eu domino Ele entrou no B.O. Te mato, Costa, gol de Antiguefeito, dominó Aê! Cê sabe que agora contigo eu brinco Eu sou das antigas, você é só um 5'5 Ei! Acho que você não sabe fazer Nesse boom-bep track Mano, eu te bato até no trap Fazer métrica não Mano, cê sabe, cê se fudeu Porque você também sabe Mas não sabe mais que eu Ai danado, galerinha pediu o terceiro Jurado, os 3, 2, 1 Terceiro round Tudo dois, hein Tudo dois Diamante começa Quem quer terceiro round E muito louco grita Sangue! Sangue! Joga a mão pra cima, todo mundo Vamo fazer barulho nessa porra aí Sem maldade Joga, joga a mão Tá virada aí E se cês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Grita em hippie Homie! Homie! E se cês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Grita em hippie Homie! 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 Demorou, demorou, demorou Ei! Rima boa, moleque Que nós te apaga Sabe que rimando Mano, você aqui Não tá agrada Por isso rima boa Nós propaga Costa Gold A música é vago E eu tiro sua vaga Na verdade Não subtraio Não é o log Porque pra você Eu não caio Então porra Quer falar Só de Costa Gold Faz sua própria rima Para de fazer download Nada de download Meu mano Agora eu vou quebrar Ei! Das antigas Então eu vou até citar Porque cê sabe Mano Que agora eu causo Seu fim Quem não lembra Que Abel Foi morto por Caim Mas só que cê é vacilão Esse pecado eu não cometo Eu te matei Foda-se Você nem é irmão Então pega visão Mas administro Pequei Você é irmão Pois nós somos irmãos em Cristo Irmãos em Cristo Ué! Você falou que não é meu irmão Cê agora acabou de cair Uma puta contradição Só que eu vou falar agora Não proceder No primeiro você foi contraditório Agora o crocodilo foi você Eu não fui contraditório Eu mandei um papo avançado Que cê entende Meu parceiro Eu vou te explicar o recado Cê quer vir fazer rima Quer pagar de bolado Eu falei que cê era irmão É que é cria Você é criado Nada de criado Você disse que seu papo é avançado Então irmão Acho que você fica de lado Cê não tá avançado Cê pode par Vivendo avançado Eu sou um feat Do Red com BK É um Red com BK Eu vou te falar Eu tô de lado Eu sou o cubo mágico Que cê não sabe montar Então naquele pique Tipo no criado mudo Fazendo rima boa E te matando até no estúdio Palmas pra essa bota Olha! Começamos com o amor hoje, hein? Eita, danado! Barulho para as rimas do Diamante! Treque! Três, dois, um Treque, próxima fase Palmas pro Diamante, família!